Todo mundo tem alguma dúvida sobre estética. Pensando nisso, o Zine Cultural veio até a Onodera tirar as suas dúvidas de beleza. O esquema é muito simples. Você pergunta e a Onodera responde. Queria saber quando é a hora certa de aliar os tratamentos estéticos a dietas e exercícios. A fórmula para evitar o acúmulo de gordura corporal, na realidade, é uma boa alimentação e exercícios físicos. Acontece que alguns biotipos, tanto pela genética como por hormônios, eles podem apresentar gorduras localizadas, em locais que você não consegue apenas com exercício físico estar retirando. Logo aí, nessa hora, que você vai aliar um tratamento estético. Um tratamento localizado, tanto com aparelho, ou com drenagens, ou com massagens. Mas nunca esquecendo que a boa alimentação é fundamental e o exercício físico também. Aposto que você também tem a sua dúvida de beleza. Então, manda pra gente que a Onodera responde. Onodera responde. Arroba zinecultural.com E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí